Meu pensamento vai até onde estás Meu pai me chama outra vez Como viver o meu futuro em paz Com esse jeito de ser Se nada escuto estou tão longe daqui Se fecho os olhos já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo muito mais E sou rebelde Quando te quero mais e mais E sou rebelde Quando existo em mudar E sou rebelde Quando me jogo sem pensar Se sou rebelde E que talvez Ninguém me conheça bem Um dia desses ainda vou me mandar Até quem sabe do primeiro sonho Tudo na vida é perder ou ganhar Tem que apostar, tem que apostar sem medo Não importa muito o que dizem de mim Se fecho os olhos já estou pensando em ti E sou rebelde E sou rebelde E sou rebelde Quando não sigo muito mais E sou rebelde Quando te quero mais e mais E sou rebelde Quando insisto em mudar E sou rebelde Quando me jogo sem pensar Se sou rebelde Se sou rebelde É que talvez E fosse rebelde E se disseram Eu falo mais E se disseram Vou mudar E se disseram E se disseram Se disseram Não importa muito o que dizem de mim Se fecho os olhos já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo demais E sou rebelde Quando te quero mais e mais E sou rebelde Quando insisto em mudar E sou rebelde Quando me jogo sem pensar E sou rebelde Quando não sigo demais E sou rebelde Quando te quero mais e mais E sou rebelde Quando insisto em mudar E sou rebelde Quando me jogo sem pensar E sou rebelde